Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco, obrigada pela sua audiência. Gente, é uma delícia receber o carinho de vocês, poder estar com você aí na sua casa, falando de temas que são importantes e fazem diferença no nosso dia a dia. Lembrando que você querendo discutir, querendo refletir sobre qualquer tema, pode mandar ele aqui pra gente que a nossa produção vai preparar, vai buscar convidados e a gente vai buscar atender a sua demanda, porque o que a gente gosta mesmo é de abençoar a sua vida. E aí a gente fica muito feliz quando recebe o seu retorno, confirmando que isso tem acontecido a cada dia e que a Boas Novas, ela abençoa você. Você já sabe, né? Essa é a nossa missão, mas quando você confirma que a gente está cumprindo a nossa missão, a alegria nos enche e isso nos encoraja a estar aqui a cada dia, trabalhando cada vez mais pra poder chegar até você com uma boa mensagem, com um bom conteúdo, com um bom sinal de televisão e abençoando você. Que o Senhor te abençoe também, que Ele te guarde, que Ele possa atender os desejos do teu coração a cada dia, te cobrindo e te enchendo de graça e de misericórdia. E vocês sabem, aqui a gente não pode passar sem deixar um agradecimento absolutamente especial. Aqueles que, além de compartilharem conosco, de abrirem as portas da sua casa pra estar conosco aqui da Boas Novas, também nos abençoam de uma maneira bastante diferenciada, orando por nós e contribuindo financeiramente pra nos ajudar a atingir a nossa missão. É isso aí. Você é um semeador de Boas Novas? Você é uma pessoa especial, você faz diferença pra Boas Novas. Se nós estamos aqui, é porque você tem nos ajudado a vencer esses desafios. Você faz parte dessa história. É muito gostoso, né? A gente poder dizer, eu faço parte dessa história. E você, querido semeador, tem a nossa gratidão, porque você também nos abençoa. Nossa oração é contínua também por você. Que o Senhor possa retribuir de forma absolutamente abundante, com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais, aquilo que você faz, que vem de dentro do seu coração. Muitíssimo obrigada a todos vocês e a companhia de todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que ele afeta, sem dúvida nenhuma, a todos nós. Porque quando a gente fala nessa questão de qualidade de vida, especialmente nas cidades mais movimentadas, e quando a gente fala em grandes cidades, isso toma uma dimensão muito maior, a questão dos transportes, ela é decisiva. Quantos de nós, né? Não sofremos no dia a dia por causa da falta de fluidez no transporte, especialmente no transporte público. No Cabeça pra Cima de hoje, dentro da série Retratos do Brasil, nós vamos colocar um foco nessa questão. Vamos falar de mobilidade urbana, vamos falar sobre os transportes, especialmente transportes públicos. Começamos com o nosso informativo. Dados de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que se o transporte público no Brasil fosse de qualidade, 71% da população urbana brasileira que não usam esse serviço nos principais deslocamentos diários se tornariam usuários frequentes do sistema coletivo. Para isso, eles exigem melhorias, principalmente na rapidez, na disponibilidade de linhas e no preço. 25% afirmam que nada os faria utilizar o transporte público coletivo. Na maior cidade do país, uma pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos apontou que a avaliação sobre o transporte público na Grande São Paulo, em 2014, teve o pior resultado dos últimos 10 anos. A maior queda foi na satisfação de quem anda de metrô. Das avaliações excelentes e boas, a redução foi de 93% em 2006 para 64% no ano passado. A avaliação sobre os ônibus também caiu em 10 anos, passando de 61% de avaliações excelentes e boas para 34% em 2014. Esta é a taxa mais baixa de avaliação entre os principais meios de transporte. É isso aí, queridos. A gente está aqui, cabeça para cima de hoje, dentro da série Retratos do Brasil e a gente vai falar hoje sobre transporte público. Para falar sobre esse tema, para nos ajudar a entender o que acontece com o transporte público no Brasil, receba aqui nos estúdios o Luiz Igrejas. Ele que é presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da OAB Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssima obrigada pela sua presença aqui conosco. Cabeça para cima. Prazer é nosso, para a fim de que trazemos aqui uma ideia do que é o transporte, pelo menos na Barra da Tijuca. Porque do Rio de Janeiro é difícil, porque hoje não tem ideia de como será o Rio de Janeiro depois das Olimpíadas. Como está agora, a gente já sabe que está. Uma desordem total. Para se chegar aqui no estúdio, demoramos bastante, mas chegamos porque saímos hoje antes do que era previsto para chegar. É verdade, é verdade, Luiz. A gente sabe que a gente está enfrentando aí uma questão difícil com o transporte público, não só no Rio de Janeiro, não só na Barra, mas aí realmente em todo o Brasil. Mas vamos já já entender por que esse negócio está assim e quais são as perspectivas de melhora disso. Exatamente. Vamos daí ver se tem esperança para essa questão. Vamos tentar explicar aos seus telespectadores tudo sobre isso. Maravilha, maravilha. Também conosco o Atílio Flegner. O Atílio, ele é membro da ADUT, que é a Associação de Usuários de Transporte Público, e também é membro do Fórum de Mobilidade Urbana. Muitíssimo obrigada por estar aqui na cabeça para cima. Obrigado, é um prazer estar aqui neste programa maravilhoso da Celeste. E nós vamos discutir um tema que afeta toda a população brasileira, em todas as grandes cidades. A população brasileira está se tornando cada vez mais urbana, e esse tema se mostra como um dos principais afetadores da nossa vida. Verdade, verdade. É impressionante como essa questão do transporte afeta a qualidade de vida. qualidade de vida, o tempo, muitas vezes um total desperdiçador de tempo, e algo que faz toda a diferença para o público e para a gente, individualmente. Vamos lá, vamos falar sobre mobilidade urbana. Quero ver o que você tem aí de novidade para a gente. Gente, mas quero antes apresentar para vocês, que completam o nosso time de hoje, o Júlio Loureiro. O Júlio, ele é administrador e é também membro da Comissão Especial de Logística do CRA, que é o Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro. E ele também é um especialista em mobilidade urbana. Obrigadíssima por estar aqui. A satisfação imensa está aqui, aceitar esse convite da emissora TV Boas Novas, em nome do CRA, ter a oportunidade de debater com os telespectadores, com os colegas aqui presentes, esse tema que é tão sensível, que afeta não só a mobilidade de pessoas, como também a mobilidade de produtos e a prestação de serviços. Verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente está falando na qualidade de vida, destacamos até a questão de qualidade de vida, mas a gente tem, sim, reflexos na economia, a gente tem reflexos aí que muitas vezes a gente, mais leigo, nem percebe, mas que fazem toda a diferença de fato. De fato, hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, pode falar com qualquer brasileiro e a gente vai entender que a gente tem uma crise, uma crise nessa questão de transportes. O que está acontecendo com o transporte no Brasil? Quais são os principais pontos que hoje têm afetado essa questão? É o financeiro? Também. 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 Eu julgo que o problema financeiro é algo muito mais recente, mas ao longo dos últimos anos, não boto muitos anos, talvez 10, 5, 10 anos, a gente tem visto também uma queda na qualidade técnica das obras que têm sido feitas na questão da mobilidade urbana. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos trocado modais, mais de centenários conhecidos internacionalmente, como por exemplo, o metrô e o trem, por modais de baixa capacidade e de baixo atendimento à população, como os ônibus e corredores BRTs. Então, essa falta de planejamento de longo prazo também tem afetado muito a vida das pessoas, porque esses modais não têm a capacidade, por exemplo, para grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e cada vez mais as pessoas estão sofrendo, e esses modais não têm capacidade de atrair as pessoas do carro, eles não têm condições de atrair as pessoas do automóvel, porque eles não oferecem capacidade, não oferecem velocidade, não oferecem conforto. Então, esse problema tende a se agravar caso essa péssima direção no modal rodoviário que o Brasil tem adotado não seja revertida. Eu vou tirar o tocou em dois pontos que eu julgo ser importante. Um deles tange a justamente um plano de mobilidade, para outros aspectos da economia também, que transcendam o tempo de mandato. Ou seja, não existe um planejamento de médio e longo prazo para que ações estruturantes sejam devidamente implementadas. E aí realmente fica difícil. Como é que você vai convencer o usuário, o morador da cidade, a sair do conforto do seu carro e adotar um transporte de massa que precisa de uma qualificação? Verdade. Julio, eu acho que essa questão aí que você levantou agora, para a gente, população de modo geral, parece um dos pontos mais críticos. Essa questão da continuidade dos trabalhos, dos planos, dos projetos para o povo brasileiro, que eles são feitos para vender um determinado mandato, um determinado candidato. Mas eles não são feitos pensando que depois a vida continua para a população. Primeiro o Brasil inteiro se mobilizou aí por conta de Copa do Mundo. Aí tudo era feito pensando na Copa do Mundo, pensando em quem vem de fora para cá. E quem fica aqui depois? A gente vê um monte de elefante branco, né? A barra está cheia deles, né? Olha, você agora tocou o nosso, vamos ver as Olimpíadas agora. O que o povo brasileiro tem fazendo uma esportividade dia a dia, com transporte. Então agora estão trazendo as Olimpíadas para cá e com a desculpa de que essas Olimpíadas têm que ser feitas tantas obras como estão sendo feitas. O prefeito realmente quer ser um antigo prefeito que foi aqui do Rio de Janeiro e que não tem como se ter. O Rio de Janeiro você vê como Copacabana, vamos dizer, sair da barra para Copacabana. Você tem duas vias, a Avenida Atlântica e Nossa Senhora Copacabana. Então ele é entre o mar e a montanha. Por que que não tem o metrô? O metrô já está há mais de 30 anos, 40 anos, está se pensando no metrô. Aí vieram o metrô para trazer até a Barra da Tijuca. Eu tenho estado sempre com o governador, quando estou com ele, digo, governador, e o metrô vai até Alvorada? Ele disse, não, eu vou levar até o recreio. Isso toda vez que eu encontro com ele, pergunto, ele disse, olha, lá vem ele me perguntar. Então eu pergunto pelo seguinte, por causa da descontinuidade. Porque se vai parar agora a obra do metrô no Jardim Oceânico, por vários motivos vai ser coisa horrível para nós, que moramos lá, por quê? 300 mil pessoas diariamente vão descer ali. E aí o escoamento dessa... É o BRT, como o Atílio falou agora. O BRT vai dar o quê? São oito carrinhos ali a levar pessoas que chegam de metrô e não tem essa capacidade de escoamento. Verdade. Então a nossa preocupação no Jardim Oceânico, principalmente, é como vai. Pessoas que vão de carro para descer, para pegar o metrô. Aonde vai estacionar? E por aí vai, são vários problemas. Verdade, verdade. A gente vê muito isso, as obras que elas... Quando, eu lembro que quando o metrô chegou lá em Ipanema, também lá na Praça General Osório, especialmente, a reclamação era essa mesma. E agora? Porque um monte de gente escoando aqui, como é que faz? Como é que se dá vazão? Porque as pessoas chegam ali, e aí? Para onde elas vão? Como é que dali elas seguem os seus caminhos? Eu quero dar uma continuidade aí, para a gente falar de uma forma mais estratégica, esse olhar estratégico do planejamento, mas queria entender com vocês um pouquinho de quem é a responsabilidade do transporte público. Quem é que responde por isso? É o governo federal? É o governador? É o prefeito da cidade? Como é que é? Só que eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo. Eu vou dar uma paradinha e volto vocês respondendo a essa questão. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente está aqui, né, conversando sobre transporte público, especialmente sobre transporte público, que hoje é um problema seríssimo para todo brasileiro. E a gente pode pensar onde quiser. Pode pensar no Rio, pode pensar em São Paulo, pode pensar em Manaus, pode pensar em Belém. Anteriormente, a gente tinha horários de rush, né? A gente já sabia, tal hora não é legal, tal hora não é legal. Agora, nenhuma hora é legal. Às vezes, até de madrugada, a gente encontra volume de carro na rua, né? E não consegue funcionar. Você perguntou sobre quem é a responsabilidade do transporte. Você vê o Brasil, é interessante, você tem o Ministério do Transporte, aí você chega, isso no âmbito federal, você chega para os estados, tem Secretaria de Transportes, depois chega no município, Secretaria Municipal de Transportes. Agora, a questão é eles se ligarem um ao outro, é difícil. É difícil você ter esse tipo de... E aí, a verba quem é? Tem verba federal, estadual e municipal. Então, você, para conseguir juntar isso tudo, para sair um projeto, aí o projeto depende de quê? De um estudo, o TALTAC, Termo de Ajuste de Conduta. Aí vai para a comunidade, nós fazemos reuniões, aquilo está aprovado, ótimo, chega na hora de aparecer o projeto, está totalmente diferente. Pois é, essa é uma questão séria, né? Eu quero mergulhar um pouquinho mais nisso, mas aí, essa história. Quem é que manda o quê, então? Se tem o Ministério do Transporte, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, quem é que se responsabiliza pelo quê? Dentro dessa estrutura, para oferecer um transporte... Aí você aproveita e tem um projeto, aí vai para o BNDES. Ele aprova ou não? Se não aprovar, não tem obra do metrô. E é o que está acontecendo agora no Rio. O Rio está dependendo, para terminar a obra do metrô, até o Jardim Oceânico, de uma liberação de um empréstimo de 800 milhões do BNDES. Se saiu agora, ótimo, porque você vai continuar. Então, é a descontinuidade de... Nós temos aqui, ainda há pouco, o Júlio estava falando sobre a questão da estação carioca. Pronta, pronta para funcionar. Por que não funciona? Porque dá preferência à zona sul. É o que aconteceu. Esse rabicho que tem na estrada do trem, sai da pavuna, entra na linha 1, depois vem para a linha 2, agora depois vai ter a porta. Gente, mas o centro da cidade é super estratégico e está um caos hoje em dia, né? E efetivamente está um caos. Eu vou insistir na minha pergunta. Sim, aqui no Rio de Janeiro, nós temos ônibus municipais, esses são geridos pela prefeitura. Nós temos ônibus intermunicipais, que são responsabilidade do governo do estado. Nós temos o metrô e o trem e as barcas, que são responsabilidade do governo do estado também. E o governo federal, ele fica mais na questão, por exemplo, aeroportos, é infra-aérea, é governo federal. Certo. Então, o que falta também aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma questão tarifária de passagens e bilhetes, que um ente não conversa com o outro. Por exemplo, do metrô para o BRT, o metrô é estadual e o BRT é municipal. Você é obrigado a pagar duas passagens, porque não há nenhuma integração tarifária entre esses dois modais. Então, isso é uma coisa que no mundo, em outras cidades, já estão estabelecidas há décadas, integrações tarifárias, um cartão único, para você pegar vários modais durante um único dia, ou um mês, ou uma semana. E aqui no Rio, a gente não conseguiu ainda chegar nesse aspecto. Algumas cidades estão mais evoluídas, São Paulo já tem um cartão fixo, outras estão mais atrasadas, não tem nem cartão ainda. Mas o Rio de Janeiro vai receber uma Olimpíada e não tem um sistema básico de tarifário único nos transportes. Isso é uma questão muito grave, mostra como a falta de técnica no assunto mobilidade urbana tem afetado a vida das pessoas de forma muito negativa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está passando por uma transformação extraordinária, nessa questão de transportes, mudando as linhas. É fato que aqui tinha ônibus saindo pelo ladrão, um mundo de... Mesma linha, mesma rota de ônibus, e que eles ficavam se esbarrando um no outro. Isso tem sido olhado, a gente entende que tem sido olhado, mas a retirada e a modificação dessas linhas de ônibus, por exemplo, parece que não levaram em conta, de fato, a necessidade da população. Alguém perguntou quando há uma modificação dessa forma? Alguém leva em conta o que o povo diz, o que o povo precisa, o que o povo quer? Queria te ouvir. Existem fóruns, existem temáticas, câmaras, onde isso daí, de alguma forma, pode vir a ser debatido, mas a questão é um pouco mais ampla. Um pouco mais cedo você falou a respeito da questão do horário. Hoje já não tem mais horário. Então, enfim, dentro daquela ideia de que você precisaria ter um planejamento num prazo um pouco maior, entendemos que a cidade do Rio de Janeiro, ela recebe um fluxo diário de pessoas de 21 municípios que fazem parte do Grande Rio, o que totaliza aproximadamente 2 milhões de pessoas que acessam a área central da cidade. Com isso, dentro dessas políticas de Estado, e aí nós teríamos que levar em conta as três esferas de poder, você poderia ter alguns segmentos de negócio sendo descentralizados, alguns tipos de negócio não precisariam necessariamente de serem feitos no centro da cidade, você poderia, com isso, descentralizar, desenvolver outras áreas, outras regiões, do próprio complexo metropolitano do Rio de Janeiro, com isso, gerar também o quê? Uma redução na quantidade de acessos. Então, você teria condições, não só de tocar esses pontos, a questão do bilhete único, uma questão de integração tarifária, uma questão de integração multimodal, porque, em alguns pontos, a transição, a simples movimentação entre um modal e outro, ela não é amigável, ela não é acessível, ela não é fácil. Mas você poderia pensar também no seguinte, olha, hoje, a cidade do Rio de Janeiro, ela virou um ponto de... um hub, um ponto de união. Todas as pessoas precisam acessar. As vias que geram esse acesso são poucas. Então, você poderia, dentro das possibilidades, utilizar a própria Baía de Guanabara, quer dizer, como forma de você gerar acesso entre esses municípios que fazem parte do entorno da Baía, como também, de alguma forma, descentralizar parte dos negócios que hoje são realizados no centro da cidade. Pois é. Mas por que isso não é feito? Por que não se olha dessa forma e não se cuida dessa integração? Você já tinha comentado isso antes, e é um fato, né? É muito difícil a gente deixar o carro em casa para usar o transporte público. Por quê? Porque você não pode confiar no horário, você não pode confiar na fluidez desse transporte, você não pode confiar que você vai conseguir pegar um ônibus, né? Que você vai conseguir entrar naquele ônibus, entrar naquele metrô, no horário que você precisa. O BRT, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele já nasceu falido, porque já nasceu insuficiente. A gente está falando do Rio de Janeiro, mas isso é uma mostra de um retrato que não é só do Rio. Ele é Brasil afora. E aí? É um reflexo que a gente vê em outras cidades do Brasil, é esse problema no transporte público devido à falta mesmo de visão dos gestores. É muito frustrante, por exemplo, para mim, que sou estudante dessa parte de transporte público, ver coisas erradas acontecendo bem nos nossos olhos e a gente não podendo fazer nada. Porque nós somos técnicos e nós sabemos o que deve ser feito. Tem muitas coisas que já estão planejadas há 30, 40 anos atrás que não estão sendo implementadas em troca de algumas gambiarras que estão sendo feitas apenas para eventos, como a gente citou aqui, para a Copa, para a Olimpíada, que vão servir para 20 dias de jogos e depois a população. A população vai ficar à mercê de um transporte que não atende nem a questão de tempo, nem a questão de conforto, nem a questão de capacidade de escoamento desses modais. A gente tem visto aí Brasil afora elevados pontes, etc., que são construídos sem nenhum propósito. A gente vê que... Deixa eu vender meu peixe da barra. Fala. Você sabe que nós temos um projeto de ligação pelas lagoas, ligação entre a península para ligar com o downtown, para ligar com os vários shoppings, saída para o mar, mas não se faz por quê. Existe uma verba tal do FECAM, uma verba maravilhosa, que até hoje está brigando do Ministério Público com o Estado, porque quem é que deve fazer, quem não deve, e o dinheiro está desaparecendo. E para que seria? Ligar todos os pontos. Saída do metrô, você iria pegar uma barca e ir lá para a península, iria para o downtown, iria para outros lugares. Mas aí não tem. Tem uma empresa, nós há pouco estávamos comentando, sobre o Hovercraft. É uma embarcação que é sobre o ar. Então, a desculpa que tem é porque a Bahia está assoreada. Mas esse Hovercraft não precisa de água para vir. Ele vai no ar. Agora, quando tem outra empresa, uma alemã, que está fazendo um protótipo, um protótipo de uma embarcação solar. E essa embarcação está sendo estudada por nós, mas agora não pode andar, porque não tem calado. Então, você vê o seguinte, na Barra da Tijuca, nós estamos ilhados. Verdade. E essa falta de integração, além da Barra, ela acontece mesmo no restante do sistema. Hoje, o centro da cidade, ele está totalmente modificado, mas você, houve até uma coisa de que você, saindo do centro da cidade, você, para chegar em Copacabana, você margeia, você chega, de Botafogo, para, por exemplo, Copacabana, Leblon, etc., você tem que pegar uma outra condução. Eu queria ampliar um pouquinho a nossa fala, para a gente não ficar falando só do Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, nós estamos falando com o Brasil inteiro aqui, e a gente poder tratar isso de uma forma um pouquinho mais ampla mesmo. Quais são as alternativas para o transporte público no Brasil? Uma hora a gente fala em metrô, no mundo inteiro o metrô funciona, aqui no Brasil a gente tem um monte de dificuldades com isso. Quais são as alternativas, na opinião de vocês, especialistas? Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, nossos gestores têm uma visão de pouco longo prazo, a gente não investe no longo prazo, igual outras cidades, por exemplo, nós temos Londres, que é a capital da Inglaterra, nós temos Budapeste, capital da Hungria, começaram a fazer metrô há mais de 100 anos atrás, e continuam expandindo suas redes de metrô, porque o metrô, embora seja muito caro de se começar, ele é o modal que mais atua na melhoria da qualidade de vida da população, ele é o que tem mais capacidade, ele passa por baixo da cidade, então não afeta. Já não é uma interferência. Então, o Brasil, de modo geral, não tem investido em modal ferroviário, que é o modal, o melhor modal para a cidade, é o modal ferroviário. Ele não polui, diferentemente dos ônibus, que atravancam as ruas. Nós temos uma carência, por exemplo, São Paulo tem um bom metrô, mas ele é muito pequeno para a população. Outras cidades, por exemplo, Belém, não possuem uma rede de metrôs. Manaus também não possui metrô. E são cidades que estão crescendo cada vez mais. Na Europa, qualquer cidade de um milhão de habitantes tem lá suas duas, três linhas de metrôs. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos isso. Os governantes não investem em modal de alta capacidade. Voltando, e aqui mesmo no Rio de Janeiro, algumas ideias, alguns projetos de metrô, eles foram suspensos, né? Não acontecerão mais, serão trocados. Eu não sei se já está decidido ou se ainda está por decidir. Foi modificado. Isso começou em... Essa mudança do traçado do metrô começou em 2009, com uma decisão equivocada em relação ao projeto original do metrô, que transferiu a linha 2, que teria o seu traçado Pavuna, Praça 15, o original. Ela só ia até o Estácio, porque o trecho do Estácio à Praça 15 não foi concluído. Então, ao invés deles concluírem o trecho original, eles fizeram o que nós apelidamos até de gatilho, que colocaram a linha 2 para entrar na linha 1 num acesso indevido, que era um acesso que se utilizava apenas para retirar os trens em caso de manutenção, para o centro de manutenção. E essa obra que foi feita tinha quase o mesmo valor do traçado original e ela trouxe muitos prejuízos ao metrô. Hoje o metrô transporta apenas 30% do que ele poderia transportar. Os intervalos na linha 2 eram para ser na ordem dos 100 segundos, daí 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 de intervalo. Hoje estão operando com 7 minutos de intervalo, porque a linha 2 entra na linha 1 e você tem que coordenar a entrada de um trem em relação ao outro. Então isso fez a capacidade do metrô cair violentamente. E embaixo da estação da Carioca existe uma estação pronta lá de baixo. Eu tive a oportunidade de ir lá em novembro do ano passado. Já está tudo pronto, porque naquela época foi-se pensado, nos anos 70, quando foi construído o metrô, foi-se pensado que a linha 2 precisaria chegar até o centro da cidade. Mas esse plano nunca foi implementado. Uau! O que faz parte, efetivamente, do sistema de transporte público? Quando a gente fala em transporte público, o que faz parte desse sistema de transporte? A gente está falando ônibus, está falando metrô, táxi faz parte do sistema de transporte público ou é considerado fora dele? Sim, faz parte. Faz parte. Não só o táxi, como também todas as outras formas e variações que você tem, derivações, como você hoje tem uma temática bastante interessante, não só no Brasil como fora do Brasil, que é o Uber. Exato. Então, na verdade, são modais que eles acabam sendo complementares ao transporte público. Então, se você tem uma necessidade específica de fazer um deslocamento pessoal, você acaba utilizando o táxi. Você pode utilizar um modal menor que vai te deixar mais próximo, vai te deixar, enfim, com uma condição de conforto diferenciada. Porque, recentemente, no Brasil, a gente teve uma experiência que foi uma iniciativa federal onde houve incentivo para que a população adquirisse o seu veículo zero quilômetro a partir da redução do IPI. Da mesma forma, os bancos públicos também ofertaram linhas de crédito específicas, facilitando a aquisição do veículo e acabou gerando o quê? Mais sobrecarga nas vias de acesso. Então, assim, hoje você retirar estas pessoas que tiveram acesso ao seu primeiro automóvel e devolvê-las para um transporte de massa é complicado. Sem dúvida. Batilho e Júlio, vocês precisam ver o seguinte. Esse, o ferroviário, o sistema ferroviário no Brasil está obsoleto. Você, antigamente, ia daqui para a terra, vamos dizer assim, para a Sacarema, para Maricar, que o prefeito aí diz que não vai nada. Maricar. Pois é. Veja o seguinte, você tinha trem, você ia até campo cheio de trem. Cadê? Acabaram. Isso porque, na época do Juscelino, deu aquilo que você acabou de falar, deu ênfase ao carro, à estrada e esqueceu o ferroviário. Você vê estações hoje aí, ferroviárias antigas, que estão aí servindo de escola, ou servindo para uma entidade pública, mas não tem. Você hoje vai, antigamente, você ia Rio-São Paulo. Trem de Prata. Houve um projeto aí do trem-bala, cadê o trem? Mas não há, aquilo que você falou, não há continuidade de nada. Se você tem o trem-bala aqui com o Mosquilho, nós íamos a São Paulo, o quê? Uma hora e pouco. Hoje você leva o quê? Seis horas quando o trânsito está bom. É verdade. Eu uso carro. Por muito tempo, quando eu trabalhava no centro da cidade, por exemplo, eu ia para o centro da cidade, alguns anos atrás, e a minha opção era não ir de carro. Eu usava transporte público. Trabalhando para cá agora, eu uso carro todo dia e não tem como não usar. Eu adoraria deixar meu carro em casa durante a semana e ter um transporte confortável para vir para cá, poder vir, poder depois, na hora, precisar se poder voltar para casa, mas é absolutamente inviável. É absolutamente inviável. Eu já preciso ir para o intervalo e no próximo bloco eu queria ouvir um pouquinho de vocês propostas de esperança. Qual é a alternativa? Qual é a saída? Porque a gente até começa a querer falar em saída e a gente acaba falando nos problemas. Hoje, por exemplo, a gente enfrenta um problema sério na questão do ônibus. Alguns incentivos do governo que a gente tem como o vale-transporte, com bilhete único, essa questão toda, só que mudou todo o sistema do Rio de Janeiro e a gente ouve constantemente, por exemplo, dos funcionários, agora eu não consigo mais fazer o meu trajeto, mudou o traçado. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve essas questões? O que é que a população, de um modo geral, pode esperar ou pode exigir para que se tenha efetivamente uma melhoria nesse quesito, que é um quesito tão importante para o desenvolvimento de um país? Quanto isso está afetando a nossa economia? Como que afeta essa economia? nossa abordagem no próximo bloco. Está legal? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. A gente falando aqui sobre a crise dos transportes, falando sobre os transportes no Brasil e de repente a gente acaba, parece que a gente entra num círculo vicioso, porque parece que não tem saída. Quanto mais a gente fala, a gente não consegue ver luz no fim do túnel, porque é um sistema que depende de decisões governamentais, projetos que são feitos mas são engavetados, coisas que estão prontas mas não vêm à tona, fóruns que estão aí para se discutir, mas que na verdade a gente não vê muito o resultado desses fóruns e a gente vê que as pessoas continuam reclamando do transporte, continuam não conseguindo melhorar o seu ciclo de vida por conta desse transporte todo. No olhar de vocês, quais são as soluções, quais são as alternativas? Como sair desse círculo vicioso? É possível? Sim, é possível. No dezembro do ano passado, a Alerj assinou o Plano de Mobilidade Urbana que prevê ações para até 2021. acreditamos que este seja um passo importante pelo menos para lançar um início de discussão e que isso possa também no âmbito dos demais entes federativos da União ser a ponta de partida, o primeiro passo para que as políticas de governo não fiquem limitadas a obras que vão ser licitadas, que vão ser iniciadas, que vão ter os seus estudos amadurecidos e construídas para serem inauguradas no mandato. Ou seja, que você possa ter uma continuidade com indicativo de verbas, com indicativo de onde serão captados os recursos, porque veja bem, com o barril do petróleo na casa dos 100 dólares e com o minério na casa dos 160, o dinheiro sobrava. Só que hoje nós vivemos uma realidade global que as commodities foram praticamente derrubadas dos seus preços. Então, aquele dinheiro extra que servia para várias coisas, inclusive para investir em mobilidade, ele se tornou mais escasso. E num país de dimensões continentais como o nosso, faz-se necessário... Desculpa, o Pedro, esses dinheiros ficam mal colocados. Foi para colocar escola de samba em um município. Esses municípios que tem aqui eram os lugares onde os maiores shows de escola de samba, de artista, eram nesse município que tinha roda de petróleo. Gastavam, e podia ser para outra coisa. É, e além do que é uma cultura de Estado que historicamente não gasta de forma adequada os seus recursos. Então, teria condições, isso aí dentro de um contexto bastante amplo, de você ter, pelo menos, a verba carimbada para determinadas obras para um prazo um pouco maior. A gente tem sentido isso, e eu acho que é sentimento de todo brasileiro, é... A gente pode, sim, afirmar que o problema do Brasil não é dinheiro, né? O dinheiro, ele existe, mas ele realmente acaba sendo mal empregado, ele é designado para uma questão e é utilizado para outra, quer dizer, esse é um problema forte no nosso país. Você está puxando o assunto de dinheiro... Não, mas eu não quero entrar nele, não. Eu não quero entrar nele, não, porque senão a gente não vai sair dele, né? Eu quero falar de transporte mesmo, e eu queria tratar com vocês de uma outra questão, mesmo nessa linha de passar por ela, porque não dá, mesmo quando a gente fala com todas as deficiências do transporte público brasileiro, a gente não pode deixar de falar no brasileiro, em relação à utilização desse transporte, em relação ao motorista, né? O motorista que é um líder, é um encabeçador desse transporte. O Paulo estava lembrando ainda um pouquinho essa questão das ciclovias aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, eu sou ciclista. É você a ciclista. E aí a gente tem uma coisa de educação do povo, no respeito ao ciclista, do ciclista em relação ao trânsito de um modo geral, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês. É o professor, a questão é educação, não é o professor? É verdade. E assim, esse momento, ele é bastante oportuno na nossa sociedade, que o slogan pátria educadora, ele veio num momento muito oportuno. Então, uma série de transformações que estão ocorrendo, o aumento do número de ciclovias, de espaços destinados a vias compartilhadas, enfim, a utilização, a divisão do espaço urbano, não só com os veículos automotores, mas também com os veículos de tração humana. Porque veículo de tração humana é não poluente, veículo de tração humana, ele, além de contribuir, né, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas que fazem parte do entorno, também contribui com a saúde de quem os pratica. Eu também sou ciclista e também sou, assim, interessado nessas temáticas. Eu uso a bicicleta todos os dias para ir da minha casa para a minha universidade e eu optei pela bicicleta porque de ônibus eu levava 40 minutos e de bicicleta eu faço em 15 minutos e eu ainda aproveito e faço meu treino diário porque eu também sou ciclista de competição, então eu também faço meu treino. Então a gente ganha tempo também porque o grande problema do transporte hoje em dia é que a gente está perdendo muito tempo do transporte. Saiu pesquisa recentes que o Rio de Janeiro é a terceira cidade mais engarrafada do mundo, São Paulo é a sétima e outras cidades como Fortaleza, cidades do Nordeste, ali também do Norte, Belém, também estão nessa lista e são cidades que não são muito grandes. Você vê que essas cidades capitais do Nordeste não são cidades mega cidades, então elas não deveriam ter esse problema de transporte. Então a bicicleta é um modal que já vem sendo utilizado por exemplo em Amsterdã, em Copenhague, a população utiliza muito a bicicleta porque ela não polui e ela pode ser tão rápida quanto o ônibus e ela melhora a qualidade de vida das pessoas e as pessoas fazem esporte ao mesmo tempo que estão se locomovendo. Então você ganha tempo, você não perde tempo. Então isso é um aspecto que deveria ser mais investido também pelas três esferas governamentais, não é só pelo município, mas o governo federal também podia dar incitivo. Por exemplo, aqui no Brasil proporcionalmente o que você paga de imposto para comprar uma bicicleta é mais caro do que para comprar um carro. Então essas são questões que precisam ser revistas urgentes porque o Brasil está muito atrasado nessa questão de transporte público. E andar de bicicleta requer segurança também, não é? Agora você vê o seguinte, olha o que acontece nesse país. Em Estados Unidos, motocicleta não existe lá. Em Nova Iorque não tem motocicleta. Hoje no Brasil, aqui até não se... O jegue deixou de andar, não é mais nada. E tem a motocicleta. E no Nordeste passa por esse drama. Os jegues estão sendo deixados gelados. Olha, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Ela vem meio da esferada no que a gente está falando, mas é legal a gente fazer. Voltando lá para a questão do bilhete único. O bilhete único ele é exclusivo para o ônibus ou ele é um integrador também de outros transportes? Não, o bilhete único há por exemplo atualmente que está em prática no Rio de Janeiro. Nós temos até um problema que nós não temos um só bilhete único. Então ele não é tão único assim como diz o nome. Nós temos dois bilhetes únicos. Um é da município e o outro é do governo do estado. Isso também mostra como eles não se interagem nessa questão técnica da tarifa e da integração dos modais. Então o bilhete único estadual ele serve para você pegar você pode pegar o ônibus do município o ônibus do intermunicipal que é gerido pelo estado. Você pode pegar a barca o trem e o metrô. Só que por exemplo se você tiver que pegar você mora em São Gonçalo que é um município aqui da nossa região metropolitana você pega um ônibus em São Gonçalo vem até a barca de Niterói pega a barca e tiver que pegar um terceiro ônibus ele já não cobra esse terceiro ônibus você teria que pagar mais uma passagem. Ou seja, você paga os seis e pouco do bilhete único mas você teria que pagar mais uma passagem porque ele não cobre três modais. Isso é muito prejudicial para os modais de massa porque os modais de massa como o metrô, trem e barcas eles precisam de um alimentador para você chegar e em alguns casos você precisa de um alimentador para você sair. Então você não tem essa continuidade no modal. Uma solução a esse problema seria você criar um bilhete que você por um tempo determinado dia, mês e semana você tivesse um valor fixo e pudesse usar vários modais. Como por exemplo em Londres a gente tem o Oyster Card que você paga semanalmente e você pode andar de metrô e trem quantas vezes quiser. Em São Paulo já tem um que está funcionando que é o bilhete único mensal você paga por mês cerca de 230 reais você pode andar de metrô ou trem e ônibus sem limitações. Aqui no Rio a gente precisava de um cartão desse justamente porque vai ter Olimpíadas e também depois das Olimpíadas as pessoas vão ter a necessidade de usar essas várias modais que o Rio de Janeiro possui. Como que a gente pode fazer para ajudar a ter um cartão desse? Como que a população pode? Tem como a população ajudar para ter um cartão desse? Para a gente, sei lá requerer que alguém tome uma decisão? Porque todo mundo sabe disso pelo amor de Deus todo mundo sabe disso E tecnologia para isso tem? Exato E por que não acontece? Por que não acontece? Política ou governamental? Eu creio que é uma falta de interesse do governo no interesse público porque o que deveria nortear todas as decisões é o interesse público o interesse público devia estar acima de tudo o interesse da população mas infelizmente nós temos aqui no Brasil alguns interesses discursos nós estamos assistindo aqui na TV todo dia denúncias sobre empreiteiras sobre políticos metidos em desvios de verba porque essas verbas estão saindo do dinheiro nosso ou seja a verba que podia ir para essas questões de resolver mobilidade educação saúde elas estão indo para outros campos porque não há esse interesse essa busca pelo interesse público para beneficiar a população então acho que a população devia se engajar mais a gente até está vendo nesses episódios recentemente a população se engajando indo para as ruas eu acho que é esse o caminho a gente tem que se engajar mais nessa questão tanto social quanto também técnica nas universidades tem que estar presente também nessas discussões técnicas e políticas do mobilidade que é um assunto que a gente está discutindo Pois é né então a gente fala assim se a gente fosse bater agora um retrato do Brasil tirar uma foto do Brasil nessa questão de transportes a gente vai ver que saber o que fazer a gente sabe certo? não é falta de conhecimento não dá para dizer que não tem os recursos necessários para fazer o que a gente precisa hoje a gente até tem disponíveis os diferentes meios de transporte porque a gente tem metrô a gente tem barcas a gente tem BRT BRT teleférico VLT exatamente o VLT que chega aí é legal olha só bonde VLT complica tanto né os veículos leves sobre trilho é o bendito bonde é o bonde é isso aí eu estive no teste dele legal eu estive no teste do VLT é eu nunca tinha ligado VLT estúpida né mas tudo bem é é é o bonde aí bonde que é um negócio que funciona né a gente sabe mais que centenário é um potencial enorme de 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 trens para o Brasil e a gente não trabalha com essa questão dos trens às vezes é sobrecarregando as estradas e tudo é é mas hoje a gente tem uma crise danada e algo que está sufocando a população por todos os lados né é por todos os lados esse é o retrato do Brasil nesse momento em termos de é toda essa questão do transporte público eu vou para o intervalo e a gente volta para o nosso bloco final e aí os comentários e é mensagem final de vocês para o nosso povo e eu quero eu quero estou insistindo eu quero chegar numa mensagem de esperança a o retrato é de crise mas crise como todo mundo fala e é verdade é também oportunidade né com certeza então vamos falar das oportunidades e deixar aí uma mensagem de oportunidade de esperança né que certamente vocês que tem um olhar perfeito para toda essa situação serão capazes de nos deixar tá bom vamos lá isso aí queridos a gente está falando de transporte público aqui dentro dos retratos do Brasil né quando a gente olha para o retrato do Brasil hoje fica sempre com o coração apertado porque a gente vê aí um país que parece sem rumo um país que precisa mesmo de uma retomada grande a gente precisa de políticos de gente que tenha um olhar diferenciado e que pense um pouco mais no povo né e menos nas suas questões pessoais é como você diz um momento assim super importante super importante do país é para tantas questões mas também para o transporte público né é bom conversar com vocês brigadíssima pela presença de vocês aqui provocando a gente né numa reflexão para a gente entender que tem caminho é nesse sentido e mensagem final despedida começo com você Júlio olha foi uma satisfação compartilhada a sabedoria aqui dos colegas compartilhada as questões que foram levantadas pelo público que nos assiste nesse momento e dizer o seguinte solução tem e essa solução passa necessariamente pela mobilização então os telespectadores procurem os conselhos regionais de administração do seu estado procurem as associações que já existem voltadas para a questão de mobilidade urbana procurem na câmara de vereadores deve existir lá um órgão uma comissão especificamente voltada para este fim e conversem se façam representados se façam presentes e vamos mudar esse Brasil é isso aí é uma boa mensagem vamos mudar esse Brasil né nós podemos nós podemos eu agradeço muito o convite aqui para participar desse belo programa agradeço aos meus colegas aqui da bancada apresentadora e também eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança que a gente precisa a gente está começando um processo de esperança de mudança na mentalidade do brasileiro porque acho que o brasileiro já chegou num momento que ele já se cansou do que está acontecendo então e no transporte que é aquilo que nos afeta todo dia de manhã e de tarde quando a gente vai na escola quando a gente vai no trabalho a gente se sente sendo massacrado por todos esses problemas que nós falamos aqui a falta de visão técnica a falta de gerência os desvios de dinheiro então a gente tem solução a solução passa tanto pela mobilização quanto também pela nossa escolha dos nossos governantes e também por eles seguirem as soluções técnicas que já foram estudadas tem muitas coisas que já tem nos livros já há tantos anos e não são implementadas estudos de 30, 40 anos atrás que não foram implementados outros foram e estão abandonados nós temos aqui a estação da Carioca o exemplo que a gente usou temos a estação Barão de Mauá bem no centro da cidade abandonada então nós temos que retomar esses projetos nós temos que retomar o povo brasileiro tem que retomar essa garra de querer mudar o país verdade verdade cansados sim mas derrotados não e o cansaço ele é um bom momento o momento de você se reencher se renovar as suas forças e requerer os seus direitos e a gente poder fazer frente e buscar mesmo os nossos direitos querido rapidinho olha eu por conta sou presidente da seção de moradores do Jardim Oceano a Mar e todos os meses nós fazemos um tipo de reuniões com entidades com a sociedade nossa inclusive ou na OAB ou então na igreja nossa senhora de França eu fiz de Paula e com isso nós temos que levado as autoridades os nossos problemas mas o problema é essa autoridade recebe os nossos problemas como tem uma delas que eu mandei um ofício com cinco reivindicações quatro meses até hoje não recebi resposta eu aprendi isso na minha família com meus pais de que educação é recebi muito obrigado boa noite e não a autoridade não dá bola para a gente pois é então e por isso que é você pede esperança bom temos esperança de que algum dia as autoridades compreendam que eles estão ali de passagem só que é para deixar algum algo que eles por ali onde passaram escrevam olha tem o Pereira Passa agora o Eduardo Passa vão deixar alguma coisa escrita na passagem eles estão ali para nos representar né e eles o tempo que eles estiverem eles precisam deixar eles são servidores são nossos servidores deixar legado para o público é isso vamos nos organizar mesmo em associações de classe e mais uma vez exigir os nossos direitos né mostrar juntos somos mais fortes juntos somos mais fortes isso mesmo somos mesmo de verdade muitíssimo obrigada queridos pela presença e participação de vocês aqui obrigada a você que está aí em casa é interessante né mas a gente sempre vai para perceber que a gente precisa se mobilizar os governantes estão aí e momento super especial no Brasil e a gente tem que dizer o Brasil tem futuro em todos os aspectos e nós brasileiros vamos requerer esse Brasil e o futuro que nós queremos para ele obrigada pela sua presença conosco termino o programa ainda com um pouquinho de boa música da Priscila Alcântara abençoando a gente paz Tua voz me faz tão bem quando eu te vejo Jesus Jesus só não há procurando o azul é o que me faz tão bem de boa dia de Jesus sem aliança vou te buscar e agradecemos Deus já amigas calmerem OFTなんか esse Brasil está mutabys